Você me chama pra caminhar No firme fundamento do que não se vê Real, invisível Que me faz ir além do que é tangível Não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fiz os meus olhos no autor E consumador da minha fé Você me chama pra caminhar No firme fundamento do que não se vê Real, invisível Que me faz ir além do que é tangível Não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fiz os meus olhos No autor e consumador da minha fé Não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fiz os meus olhos No autor e consumador da minha fé Grave a eternidade em mim, Jesus Pois tudo é passageiro Que a minha recompensa é você A minha recompensa é você Grave a eternidade em mim, Jesus Pois tudo é passageiro Aqui A minha recompensa é você A minha recompensa é você Grave a eternidade em mim, Jesus Pois tudo é passageiro Aqui A minha recompensa é você A minha recompensa é você Grave a eternidade em mim, Jesus Pois tudo é passageiro Aqui A minha recompensa é você A minha recompensa é você Não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fiz os meus olhos No autor e consumador Da minha fé Não pelo que vejo Mas pelo que creio Eu fiz os meus olhos No autor e consumador Da minha fé Eu fiz os meus olhos No autor e consumador Eu fiz os meus olhos No autor e consumador Eu fiz os meus olhos Gratidote em mim, Jesus Pois tudo é passageiro A recompensa é você A minha recompensa é você